Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos fazer aqui, família, um churrascão em cima do Chevette de dois andares. Isso é uma laje, galera. A gente fez aqui em cima do Chevette. Cauê, só diga uma coisa, pai. Acelere. Ô, nós não vamos chegar lá, pai. Ô, mas tá quebrando, cara. Será que tá quebrando? Não, mano, não tá quebrando. Ô, bruxo, eu acho que isso aqui, cara, que você colocou. Vou meter o pé. Essa boneca aí, tá igual o teu cabelo. Eu vou dar um beijo nela, cara. Compara aqui, ó. Eu vou dar um beijo na boneca. Então vamos ver. Ô, mas compara aqui, pai. Ó, o cabelo da boneca com o cabelo do bruxo. Ah, não tem linha. Seguinte, pessoal. Combustível. Combustível pra nós acender o fogo. Meu Deus do céu. Daqui a pouco eu vou varar dessa laje aqui. Vou cair com a rabeta num pau. Sai daí, Mike. Eu jogo a gasolina e você acende. Eu não entendi. Ai, ai, ai. Cuidado, Mike. Cuidado, Mike. Tá ficando louco, menino? Receba. Tá, ô, piloto de Fórmula 1? Acelere esse carro. Ô, Mike, vai alimentando fogo. E, ó, o tanque de combustível é ali, ó. Você tá doido, pai. Você tá agarrado no fogo, é doido. Ô, é possível. Eu vou ter que sentar aqui, seus pós. Ô, você tá... Pai, pera aí. Deixa eu sentar aqui. Eu vou... Pera, pera, pera. Ai, caralho. Eu tô vendo entortar isso aqui aos pouquinhos. Ai, ai, ai. Será que é confiável, família? Ô, Júnior. Pega isso aqui. Ô, Júnior. Não fala bravão no meu vídeo. Faz as pá. Café. Tô seguro aqui. O que o café quer? O que você quer, café? Meu, cair numa pauleira dessa aqui vai ser... Aí eu vou cair dentro do fogo, Júnior. Cadê a gasolina? Alimenta o fogo ali, ó, meu. Mano, qualquer coisa eu pulo, família. Se eu ver que entorta... Mike Gastrobar. Mano, olha esse aqui. Parece que eu tô em cima de um caminhãozinho. Tá ligado? Tope, toque. Então parece que em cima de alguma coisa diferente, mano. Família, o meu medo é cair com a rabeta ali, ó. Naquela pauleira ali embaixo. Ficar aleijado. Mas, Mike. Seguinte, mano. Oi. Vai ter que lançar o churrasco aí, já. É o Mike, pai. É o Mike. Então lance o fogo aí. Esse Mike é de presença. Pega a carne lá. Vamos mostrar pro pessoal. Vamos pegar a carne. Ô, bruxo. Joga a carne. Pega a carne daí. Pode. Ô, Cauê. Eu acho que não vai chegar ali, pai? Chegar é. Aonde? Não sei. Aonde tá levando nós? Morreu. Aonde, irmão? Morreu. Tá de uma coisa? Eu já sei. Se põe aqui, Mike. Tive uma ideia. Pera, pera, pera. Eu acho que eu vou descer. Vou ficar ali na rabeta. Vai lá que eu jogo a carne pra tirar embaixo. Porque aqui, ó. Eu consigo filmar melhor. Manuseado, tá ligado? Só não vai cair. Bota a carne pra ele. Ai, caralho. Quase caí, viado. Ainda bem que eu se agarrei aqui. Meu Deus. Ô, bruxo. Você não vai saber se fazer churrasco aí. Eu vou, mas... Tinha que ter amarrado a churrasqueira. Tinha que ter amarrado a churrasco aí. Ô, Galê. Não tem que frear. Ô, Alex, é torto. Ah, tá. Não. É que é um ônibus escolar. Ele tem que correr atrás. Tem que correr e pular, né? Tem que correr e pular. O ônibus tá indo embora. O ônibus tá indo embora. A carne, pai. A carne? Cadê a carne? A carne, cadê? O ônibus ia levar o negócio e levar o torto do churrasco aí, ó. Ô, bruxo. Traz fora. Pega a bolsa com carne lá. Cadê a carne? Estou procurando? Vai, toque, toque. Toque o carro. Pega a carne, Alex. Toque, pega a carne, Alex. A carne. Cadê? Maneta. Tá dentro da bolsa a maneta. Meu Deus, Alex. Tem que desenhar pra ti, cara? Tô. Vamos, rapaz. Dá pro Mike lá. Eu tô segurando a câmera. Pegue lá a carne, Mike. Tá apagando fogo. Joga a gasolina aí. Cadê a gasolina? Cadê a gasolina? Jogou fora? Não, eu peguei pro Alex. Meu Deus. Alex, gasolina. Tá fácil aí? Tá. Então manda a gasolina. O Mike acendeu fogo esse animal. Vai, quem tá? Carne? Não, eu acendo fogo. Ô, pensa na descida que vai ter ali, família. Mas descida mesmo. Ô, bruxo. Se quiser vir em cima, pode vir. Pode vir. Não, pode vir. Eu tô fora. Ô, Cauê. Eu tô fora. Eu tô aqui pra filmar melhor, ó. Ó, eu tô aqui. Pode vir, pode vir, bro. Eu tô aqui, ó. Sobe, sobe. Tá bom. Quem quer subir aí? Foga a gasolina, foi. Deixa só o Cauê, Cauê. Se quebrar, se abaixa, hein. Não dá tempo. Sobe aí, rapaz. Ô, pensa no descidão. Ai, ai, ai. Pera aí, vai pegar fogo em tudo aqui. Pera aí. Já era, hein. Vai. Cauê, não. Cuidado pra não se queimar. Família, não brinca com fogo, tá? Não, pode queimar. Ah, vá. Meu Deus. Nunca que desce aí. Tá, vocês trouxeram o facão? Jô, eu tô segura, mano. Pera aí, pera aí, ô, Cauê. Não desce, não desce. Não tu saiu nem facão. E agora, mano? Não tu saiu, facão? Ô, Jô. Não, não sabia. Não, nem facão, nada. Tá. Só fazem cagada, mano. Ô, vocês só fazem cagada. Agora não tem como ir, pai. Desliga, Cauê. Pô, ali pra baixo é cheio de pauleira, mano. Ali tem tudo trancado. Sem condição, Cauê. Tu diz, mano. Eu avisei vocês. Eu falei, ô, traz os bagulho, mano. Motosserra, tinha tudo lá, velho. Vocês não disseram. Se descer, não sobe. É isso que eu te digo. Se descer, não sobe. Mas vamos... E, ó, Cauê, não sai nem alicate, não é pra trás, cerca lá embaixo. Esquece. Putz, não é? Pode voltar. Isso! Dei, 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 dei. Nem que marque o cheque. É pau. Mais um vídeo no canal. Como é que tá o churrasco aí, pai? Meu Deus do céu. Parou no trilho, viado. Meu Deus. Ó, como é que tá o churrasco aí, churrasqueira? Tá vendo bem, ó. É, tá... Eu não briga a sábado. Meu, cara. Só tô vendo a nossa pele nesse asfalto. Tô vendo essa pedrísca aí. Não vem atrás! Pode disparar! Ó, o café é vindo atrás, cara. É. Escapa a marcha desse trem aqui, já era. Família, vem com nós. O tiozão hoje, de rolêzão no chevetão aí, ó. Não esqueça, pai. Nós vive. Enquanto o cheveto não acabar com o nosso rolê, ele não vai se enxergar nunca, cara. Isso! Ó, bote mais linguiça aí, cara. Meu Deus, só não perder o taco. Cru a carne, mano. Vou fazer só linguiça, mano. Não dá pra botar carne no rolê aí. Dá isso fora. Só cabeça bom de garfo, dá isso fora. A gente vai se enxergar. Deu muito bom esse projeto aí No nosso carro de dois andares Eu tô caminhando já confiável Isso é o protótipo Agora a gente vai voltar pra casa A gente vai dar uma melhorada nas coisas A churrasqueira precisa ficar mais presa A grelha precisa ficar presa na churrasqueira A gente optou A gente optou por Colocar só a linguiça agora Porque o próximo churrasco da noite vai ser carne É isso pai, dá um pedaço da linguiça O que me fizeram? Caiu carvão em mim Pô, pega aí Como é que você quer? Vem aqui Tá pronto já? Ah, vamos comer então Não é carne Mentira, quer? Tá cheio né de linguiça Pega o pão Não tem pão Não tem engole né João Não tem pão? Não tem não comprar nada pô Meu, fala o pão e você pensa em engole Meu Deus do céu Família Tá aqui por diante É atoleiro, tá? É buraqueiro E ontem A gente voltou da trilha Sem o pneu biscoito Ali a gente tá com um pneu liso agora Cauã quase atolou ali né seu porra Quase Ah, mas é que dava medo de passar a embalada e ela cair né O que que tu me diz melhorar nesse projeto aí? Vamos O que que dá pra fazer? Cobrir Nossa, essa linguiça é boa Fazer uma cabana aqui em cima? Mas nem precisa nós ir pra casa então já fazemos agora Tem prego aí? Tem Vamos cortar Ah, não tem nem facão né Pô, dá pra fazer uma cabaninha Com um mato de pinos Vamos fazer? Vamos Vamos voltar então e fazer esse projeto? Cobrir né Que a noite vai chover Eu não vou fazer Você evadiu Vamos fazer uma cobertura agora? Eu não vou fazer Vamos fazer? De bambu? Família Vamos comer aqui Ó Churrasquinho ardeu Vamos dar pra mim aí pai Vamos E próximo vídeo já vou dar spoiler É mano Eu vou dar spoiler mesmo Vamos fazer uma casa aqui em cima Laje E agora a casa Vamos comer aqui e vamos voltar pra lá Então galera A gente tava comendo um churrasquinho aqui E já a gente tava conversando O que que a gente pode melhorar nisso aqui Isso aqui vai pra balneário tá? Essa estrutura Mano, nossa, aí dá o dinheiro Ainda bem que Metade madeira né Metade madeira Não, o problema é mano Eu acho que é uma tensão essa porra na BR né Nossa, vai chá muito, pessoal É só nós pintar e chapear Mas cair não cai É marrar com as cintas depois Pra carregar A minha ideia é fazer assim Faz nó com as cordas Assim, aqueles nó de carioca Puxando aqui Daí se frear não vai pra frente Sim E a mesma coisa lá atrás Lá na frente E aqui faz uma beliche Ah, daí sim velho Cara, o cara vai dormindo aqui Só que também se cair E o cara que... Não tem nem que ter as ferragens Tem que trocar o motorista também, mano Não, motorista não, cara Tem que trocar o motorista Olha que vocês mandam vir Meu Deus do céu Eu acho que o Cauê é bom Só que ele tem que aprender É Aprender que não se freia E não... Se você andar numa estradinha assim Ah, de boa Eu acho ele de buraco Que trilheiro que é esse Que vai no Barão do Alhoma E não sabe andar na trilha Eu paro que nós... Só que o churrasqueiro Cheguei de carvão nas minhas costas Olha o seguinte, ó Família, a gente vai fazer uma trilha agora A gente vai cortar um mato aqui Pra mim... Analisar pra gente fazer as trilhas à noite Com o Chevette Onde tem a toleira Onde tem os bagulhos Obstáculo Árvore, caída E... À noite a gente vai fazer uma trilha De Chevette Lembrando Que, galera Vamos reduzir o pessoal O índio e o pedreiro Não vão poder vir Porque, mano Ó, o Chevette tá inteiro Dá pra botar mais três cabeças aqui Tchau É, tchau, obrigado É, ontem não aguentou o rolê, cara Minha moto deu pau Vai ter que ir de Chevette A tua também não tá ligando Fechou Fechou, família Vamos voltar pra lá E aí, tchau, tchau Aê! Camilhar, deu boa. Agora a gente vai começar a pregar aqui. Onde é que vai ser o cara do martelo aí? Vai ser o pregador aí, cara. Vai pregar o... Ninguém deu bola, então pode ser que eu vou pregar. Só que agora falta prego, galera. A gente não tem. Só tem que se pegar muito grande. Então vamos começar a pregar, galera. É nóis. Galera, vamos começar a pregar aqui a primeira viga. Vamos, catrô. Vai, vai. Onde é ele, porra? Prego entortado já era. Ai, entortou. Além de pregar o prego torto... Olha o meu dedo, seu porra. Família, ó. Segura o porra. Não vai dar certo, mano. Ele pregou o prego muito na ponta e já partiu a ripa. Então, galera, ó. Vamos deixar uma time lap pregando os lados, porque se eu for filmar a tristeza desse trabalhador, não vai dar certo. Não, não vai dar certo. Beleza? Não, não, não. Pode ligar esse motor aí. Galera, já anoiteceu, eu tive que pegar uma luz aqui, mano. E aí, até que deu diferença já, galera. Olha só. A gente botou quatro viga e já botou uma ripa aqui pra garantir. Agora tá o problema, galera, que a gente não tá sem ideia do que a gente vai fazer. Se a gente faz assim, as ripas de lado, tá ligado? De pé, digo, né? Ou de lado, galera. Eu acho que fica melhor as ripas de pé, sim. Mas vamos meter ficha aqui, galera, que já tá escurecendo, já tá esfriando. E meus empregados são ruins, cara. Ó, aquele coçando a bunda, conversando. O mais trabalhador é esse aqui, cara. Esse aqui me ajudou pra caramba. Aqueles dois ali, se juntar os dois não dá um. Esquece. Galera, vamos trabalhar então que tá anoitecendo. Vamos começar a cortar os tocos, porque ficou muito toco. Ficou o gang mediu. Ficou o gang fez as medições e mediu tudo errado. Mediu igual a bunda. Então vamos começar a cortar agora. Manita, velho. Quatro cantos já cortados aqui. Vamos ver como é que ficou. Ficou como uma jaula, um ringue. Olha só. Olha, nota 10 pra nós, né? Ficou bom, né? Ficou demais. Agora falta fazer as gradezinhas assim, galera. E... É pau. E o que mais falta? Uma escada, galera. Fazer uma escada aqui do canto também. E também falta cobertura, né? Ah, calma, pai. Falta essa mumbaia. Vai ficar top, hein? Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.